Fala rapaziada, deixei uma dica para vocês aqui hoje, fazendo esse motor de 160 Aí o cliente quitou por não substituir a embreagem, porque ele já fez esse serviço lá no estado dele Então a embreagem é nova, porém a gente conforme está montando o motor, está ao lado, faz a limpeza e conferência Uma dica, quando o mecânico vai trocar a sua embreagem de 3 molas para a de 4 Geralmente eles costumam pegar 3 molas da 160 e pôr aqui nessa embreagem de 4 molas Aí fica 3 de 160 e uma de 150, tá? Então nunca façam isso, por quê? Essas molas, cada uma tem uma carga, mas elas trabalham o platô de forma uniforme Se você coloca molas com carga diferente, o platô em vez de trabalhar reto vai trabalhar mais forçado Por quê? Aqui tem 3 molas com um tipo de carga e aqui uma mola com uma carga diferente Então isso vai fazer com que essa embreagem fique com desgaste em pontos diferentes E às vezes a moto fica até enforcada Você está com a moto apertada na embreagem e a moto querendo andar sozinha